Nem tudo na vida precisa ser compartilhado com os outros, especialmente quando se trata de detalhes pessoais. A psicologia mostra que manter certas coisas em privado pode, na verdade, beneficiar tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Mantenha informações em sigilo, promove o bem da saúde mental. Olá pessoal, tudo bem? Essa minha fala do início do vídeo é de um texto muito interessante que eu li e gostaria de partilhar com você. Exatamente porque chamou a minha atenção e concordo, até porque já tive a experiência de falar de situações pessoais que depois até me arrependi. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir e acolher o que houve. A autora do texto é Amanda Esperotto. Ela fala de algumas coisas na vida que você deve sempre manter em sigilo. A primeira coisa são as queixas pessoais. Confiar em um amigo ou um parente próximo é uma coisa. Expor suas queixas ao mundo é outra coisa bem diferente. Dependendo do que você compartilha a respeito de sua própria vida, seus conflitos a longo prazo, pode prejudicar relacionamentos e criar uma imagem negativa de você mesmo. Pode trazer alívio, mas apenas temporariamente. A segunda coisa que ela fala são seus planos para o futuro. Você já prestou atenção que nem todo mundo fica feliz com seus sonhos? Falar sobre seus objetivos, seus sonhos e seus projetos pode atrair conselhos desnecessários ou críticas que podem trazer desmotivação. Nem todo mundo fica feliz com os sonhos da outra pessoa. Muitas vezes é melhor trabalhar em silêncio e deixar o sucesso falar por si mesmo. Compartilhar sonhos e planos é algo comum, mas às vezes guardá-los para si mesmo pode ser bem mais benéfico. A terceira coisa para você manter em silêncio é um relacionamento amoroso. É natural que a gente queira dividir com as outras pessoas a empolgação de uma experiência amorosa. Mas também é bom ter o cuidado de não compartilhar todos os detalhes para evitar a interferência dos outros. Todo relacionamento tem seus altos e baixos. E quando você compartilha demais, outras pessoas podem fazer julgamentos desnecessários. Por isso, é bom manter os detalhes do seu relacionamento privados para proteger sua intimidade e evitar opiniões indesejadas. Quarta coisa é a situação financeira. O dinheiro faz parte de nossas vidas, mas falar sobre ele abertamente pode causar problemas. Compartilhar informações financeiras pode gerar comparações, julgamentos e até inveja em algumas pessoas. Eu posso garantir que eu já fui vítima desse assunto, portanto é melhor ter cuidado. Como eu aprendi, então agora eu prefiro ficar muitas vezes em silêncio a respeito de questões financeiras. Quinta coisa. Fracassos e erros. Todo mundo falha em algum momento da vida, mas nem todos precisam saber sobre cada tropeço nosso. Embora seja útil compartilhar as lições aprendidas com os erros, divulgar todos os detalhes pode atrair pena dos outros ou até julgamento. As boas ações. Essa é a sexta coisa para se manter em sigilo. Fazer o bem traz grande satisfação, mas quando alardeamos nossas boas ações, elas podem perder seu valor. Realizar boas ações para obter reconhecimento tira a sinceridade do gesto. O verdadeiro valor de uma boa ação está no impacto que ela gera, não na publicidade. Deixe que o ato em si seja a recompensa. Inclusive, existe um texto bíblico que diz que há maior felicidade em dar do que em receber. Esse texto está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Sétima coisa para a gente manter em sigilo. E essa, eu acredito que seja muito importante. São os problemas familiares. Eu não sei você, mas eu não gosto de expor meus problemas familiares, de expor a minha família. Tem gente que expõe a família e isso não é bom. Expor problemas familiares ao público pode levar conselhos indesejados, fofocas e até conflitos maiores. Resolver os problemas familiares em particular mantém o respeito por todos os envolvidos e evita influências externas. Se não for possível resolver entre os membros da família, eu acredito que é importante buscar a orientação de uma pessoa experiente, de uma pessoa confiável, mas sem expor publicamente. Oitava coisa, são os segredos pessoais. Todos nós temos os nossos segredos. Eles fazem parte de quem somos, da nossa história e da nossa construção. Guardar nossos segredos é uma forma de respeitar nossa privacidade e manter o controle sobre nossa vida pessoal. A privacidade não é sobre esconder quem nós somos. É sobre escolher o que compartilhar e com quem compartilhar. Definir limites é respeitar nossa individualidade e bem-estar. O que escolhemos compartilhar é importante, igualmente importante. É o que decidimos manter para nós mesmos. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu conto com o seu gostei. E te peço que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Te encontro no próximo vídeo. Se você gostou, eu conto com o seu gostei.